Entrevista com o atacante do Botafogo, Luqueta, autor do terceiro gol da vitória do Pantera diante da equipe do Campinense em Campina Grande. Luqueta, primeiramente queria que você falasse sobre o seu gol, como é que foi aquele momento e também a comemoração com os seus companheiros. Fiquei feliz bastante com o gol, acho que é um gol importante, estava precisando ali, acho que como todos viram, os companheiros ficaram felizes também. Felicidade enorme deles, minha, e também enalteci a jogada do Michel ali, que foi num contra um, foi feliz na jogada e eu estava ali no lugar certo e fui feliz ali na hora do gol. Acabei comemorando com meus companheiros, fiz a minha comemoração também, que eu faço o L, que é a L de Luqueta, que eu sempre brinco com a minha mãe, com meus irmãos, que aquela minha comemoração não é de hoje. Tanto que nas fotos das comemorações eu sempre faço aquela imagem. A próxima pergunta, Luqueta, às vezes você não era nem convocado para os jogos do Botafogo. No jogo passado entrou no segundo tempo, fez o gol e teve boa participação. Você acredita em outras oportunidades com o Paulo até de entrar jogando no Brasileiro? Vim trabalhando firme, comecei jogando no Campeonato Paulista, acabei tendo a lesão na segunda partida. Aí depois tive algumas oportunidades de entrar no jogo, mas acabei não me firmando mais como titular. Mas acredito que estou trabalhando firme, o professor Paulo sempre diz isso para a gente trabalhar, que consequentemente as oportunidades vão aparecer. Luqueta, houve proposta de empréstimo para você? Como você se sentiu nesse período que não conseguiu espaço no time? Houve algumas, mas acabou que não se concretizaram. Continuei trabalhando firme, fazendo trabalhos à parte com o professor Mello, com o Luquinha também, que me ajudou bastante. E continuei trabalhando porque sabia que o meu momento ia chegar, outra oportunidade ia surgir, e eu tinha que estar preparado para isso. A próxima pergunta, Luqueta. Existe muita diferença de estilo do trabalho do Leandro Zago e do Paulo Baier? E qual a grande diferença? Acho que cada treinador tem seu estilo, tem sua metodologia de trabalho, e é claro, diferente uma da outra, mas são trabalhos praticamente iguais. A equipe não muda tanto, então são trabalhos bons, independente de como seja, de cada um, mas são trabalhos bons. Luqueta, o Leandro Zago não estava dando oportunidade a você. Já o Paulo Baier chegou dizendo que ia observar todo mundo e você está tendo as suas chances. O que significou para você a chegada do novo treinador, não só por estar jogando novamente? Acho que foi importante. O professor Paulo, quando chegou, deixou bem claro que todos iam ter sua oportunidade, que ele ia observar o trabalho de cada um. E acho que todos procuram dar o seu melhor e sabendo que a forma dele trabalhar é assim, ele vai dar oportunidade, quem tiver melhor vai para o jogo com ele. E a última pergunta, Luqueta, parabéns pelo gol no domingo. Está gostando de jogar de atacante mais centralizado? Não é a sua, né? Mas quando a fase é boa, deixa assim? Então, é uma posição nova para mim. Eu comecei até jogando no Paulista, sim. Só que na época eu conversei com o Zago também, em questão de me deixar também um pouco na minha. Mas acho que faz parte, a gente tem que estar preparado para ajudar a equipe, seja qual posição for ali. Mas está sendo bom, né? O gol saiu ali como centroavante. Acho que pode deixar assim também, se precisar. Eu jogo na ponta, jogo de centroavante. O importante é estar ajudando a equipe.